Olá, um paulistano que fez o caminho inverso de muitas pessoas, foi para o interior, onde se descobriu artista e se envolveu para sempre com a música caipira, de raiz. Uma história que se passa em um de seus auges dramáticos em Botucatu, terra de mestres da música sertaneja. Veja só como essa história, com certeza, rende um bom dedo de prosa. Um jovem da capital se muda para Botucatu para estudar zootecnia e acaba envolvido pela cultura e tradição do município, considerado um dos berços da música caipira paulista. Descobre um novo estilo de vida e uma riqueza musical impressionante, influências e costumes que mudam vidas e criam artistas. Botucatu é um dos berços da música caipira paulista, terra de grandes artistas do gênero como Raul Torres e Serrinha. Filho de mineiros, Cláudio Lacerda sempre teve contato com a música regional, mas foi no período que estudou na Unesp que descobriu sua verdadeira força. Durante anos, Cláudio se apresentou em várias cidades do interior de São Paulo e do país, assimilando influências e ritmos. Vou seguindo pela estrada, feito pneu de caminhão, cada reta um destino, cada curva uma ilusão. Vou seguindo o meu caminho, feito um osso atrás do cão, feito cego sem bengala, carro na contramão. Vou seguindo o meu caminho, vou eu mais Deus, nosso Senhor. Vou e sei, não vou sozinho, Ele vai comigo, seja onde for. O melhor dessa vida é viver a vida, sentir seu sabor. Com três discos de carreira, Alma Lavada, Alma Caipira e Cantador, Cláudio Lacerda representa uma nova geração de músicos que buscam manter cada vez mais viva, com seu talento, a nossa cultura popular. E para falar sobre música de raiz, mestres, andanças, discos e projetos, é com grande prazer que a gente recebe no programa de hoje o cantor, compositor, instrumentista, produtor e pesquisador da cultura popular, Cláudio Lacerda. Cláudio, muito obrigado pela participação, é um prazer ter você aqui na nossa prosa. O prazer é meu, mocha, depois desse enunciado todo, a gente fica até... Eu não tenho essa pretensão de ser nem pesquisador, mas eu gosto mesmo, né? A gente procura entender, conhecer de onde bebemos, conhecer bem de onde viemos, para ter um discernimento maior até de como produzir as nossas músicas, né? E isso é uma coisa que teve sempre presente na sua vida. Você é paulistano, filho de mineiros, né? E despertou para a música aí com uns 12 anos de idade, quando começou a mexer aí no violão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a presença da música regional dentro da sua casa e esse seu início na música. Era uma coisa presente mesmo, a música. O povo mineiro é um povo festeiro, né? Demais. E social, e social, né? Então eram muito comuns os encontros aparentados em casa, de amigos. E tinha uns três ali que tocavam, então sempre tinha uma seresta em casa. E eu comecei a cantar muito timidamente, aí a minha mãe falou Poxa, Cláudio, você canta? Eu comecei a ver que, poxa, acho que eu canto mesmo. Assim, né? Não estou desafinando e tal. Aí eu pedi para o meu irmão me ensinar violão, ele já tocava, ele toca muito bem até hoje. E aí eu dei os meus primeiros passos ali, ter uma aula em casa mesmo com o meu irmão. Quando as nuvens carregadas estão trombadas lá no céu E os anjos tocam trombetas nos confins do mundaréu Ventania sai correndo e o capim só quer fugir Da lambada de um raio Que estalando feito um reio Não escolham de cair Na lambada da invernal O Renato Teixeira é um cara que senta e faz assim É quase uma psicografia, né? Mentira, é que ele é um cara fantástico, incrível. E eu não tenho essa facilidade. Meu processo de criação é sentar na mesa, sei lá, papel E rabisca, escreve, rabisca, escreve, rabisca vários. Eu fico dias, assim, para finalizar uma música. Acontece, eventualmente, de ser mais rápido, assim, não é isso? Hoje em dia, você tenta fazer no computador, né? Eu tenho amigos que fazem música muito rápido Eu fico bem bravo com eles. Como é que você consegue? É, puxa. Mas, para mim, é mais transpiração do que inspiração. É ofício mesmo, né? E é isso. Eu busco, o que eu busco falar é justamente Coisas cotidianas, coisas realmente simples Coisas que nos passam desapercebidas hoje em dia Nessa correria enorme, né? E, às vezes, coisas simples que têm uma beleza Que nessa correria a gente não percebe, né? Claro, é, disso não. Tem beleza e poesia. Evita, é, voz, ensina de cantador Evita, verso divino de nosso Senhor Evita, é, voz, ensina de cantador Evita, verso divino de nosso Senhor Um velho, uma velha viola Um dia eu encontrei Abriram de vez a gaiola E um cantador me tornei E hoje por todos os cantos Meu canto se espalha no ar Infunde sorrisos e prantos Ensinando o povo a cantar Agora essa voz no meu peito Alimenta os dias meus Cantando direto e direito Estou bem mais perto de Deus Contei pra vocês minha vida Pois a minha vida é cantar Mostrar pra essa gente sofrida Histórias que aprendi e contar Evita, é, voz, ensina de cantador Evita, verso divino de nosso Senhor Evita, é, voz, ensina de cantador Evita, verso divino de nosso Senhor Sobre Renato Teixeira Eu tenho aqui uma citação do Renato Teixeira Ao seu trabalho Ele disse o seguinte O Cláudio tem um grande talento Mas o mais importante é a identidade dele Com o que faz A moçada nova é prova de saúde A renovação é sempre importante E fundamental Pois é ela que dá dinâmica à música Como você vê nos dias de hoje Essa renovação da música de raiz Da cultura popular Em termos de artistas e eventos pelo país Eu acho que os eventos acontecem Eles estão por aí Não tem a repercussão É claro que a gente gostaria que tivesse A grande mídia, né? Toma conta da audiência assim De uma maneira geral De uma maneira De uma forma muito forte Mas, poxa, aliás Artistas têm Artistas têm Muita gente boa Muitos cantadores Esses interiores aí do Brasil Gente de muita responsabilidade Muito compromisso E que migra, né, Cláudio? Uma coisa que eu acho interessante No segmento da música de raiz Você tem pessoas que gostam de se reunir Em projetos Em festivais Em apresentações Com parceiros Vão para o palco Levam parceiros Isso é uma coisa comum na cultura popular Na música de raiz É bem comum mesmo Essas andanças aí Eu diria assim A cultura popular Eu não me considero um representante Da cultura popular No sentido mais Raizão da coisa Porque eu sou paulistano E tem as influências mínimas A gente pega elementos da cultura popular Para influenciar a nossa própria obra O cara da cultura popular É aquele cara que dança catira É aquele cara que dança um coco Samba de lenço Essa é a verdadeira cultura popular Na minha vida Nunca ligo pra dinheiro Nem dou guarida Pra qualquer tipo de dor Na minha vida Muita coisa vem primeiro O beijo da morena Que parece até uma flor E o importante é só Que seja verdadeiro Abençoado pelas mãos do Criador Feito o canto De um galo na campina E o sol que ilumina E nos empresta o seu calor Canta, canta, canta Que é bonito Canta, que é pro peito se alegrar Canta que a tristeza vai embora E é sempre nessa hora Que o sorriso tem lugar Não é que eu queira lhe vender Algum conselho Sem compromisso Você pode me escutar É que esse mundo Tá cheio de perigos Cultive bons amigos Para ter com quem contar Existe sempre um motivo E uma canção Que traz sentido Pra você continuar Existe sempre Amor pro coração Que é feito melodia Simples Boa de cantar Canta, canta, canta Que é bonito Canta, que é pro peito se alegrar Canta, que a tristeza vai embora E é sempre nessa hora Que o sorriso tem lugar Canta, que é pro peito se alegrar E aí